Nós seres humanos temos um medo danado de perder, e quando nós vemos que nós vamos perder algo, nós corremos para buscar, você usa isso com o seu cliente? Comunicação não é o que falamos. Comunicação é como o nosso cliente entende aquilo que nós falamos. Cuidado com o vocabulário, cuidado com o que nós chamamos em comunicação de vício de linguagem. Nós temos 40 segundos para causar uma boa primeira impressão. 7% palavras. 38% tom de voz. 55% gestos. Nós só conseguimos vender, fechar o negócio quando somos autênticos. Que é o nosso cliente entende aquilo que nós temos com o que falamos. Que é o nosso cliente entende aquilo que nós chamamos de vício de vício em comunicação. Que é o nosso cliente entende aquilo que nós chamamos de vício em comunicação. O que é isso?